Estamos aqui com Maria Inês Cavendês Timelfang, da Casa de Chocolate Timelfang, do Gilberto Salomão, que traz uma novidade, que agora é o Café Cristina dentro da Casa de Chocolate Timelfang. E quem está representando o Café Cristina, é a Daniela Paris. Maria Inês, quais são as novidades, o porquê do Café Cristina dentro da Chocolate Timelfang? Olha, os clientes fizeram muita questão de ter um café dentro da Casa de Chocolate. E o chocolate tem tudo a ver com o café. Então é um complemento que vem acalhar com um chá, com um lanche. Ou simplesmente um cafezinho depois do almoço. Com certeza. E o Café Cristina, como ele está atualmente no mercado, questão de qualidade, como é que está? Bom, a qualidade do Café Cristina, eu acho que só tenho a dizer que aumenta a cada dia. Nós estamos agora com um barista, estamos aumentando os nossos clientes, nas melhores cafeterias de Brasília, com acompanhamento diário do nosso barista, vendo a qualidade de como os clientes estão oferecendo o nosso café. Porque a gente tem a prioridade, assim, de acompanhar o que os nossos clientes estão servindo para as pessoas que frequentam as cafeterias. Então, com relação a isso, por isso a gente está dando treinamento para as pessoas, com o nosso barista, para a gente ter certeza de que eles estão oferecendo um café de boa qualidade. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ou seja, o Café Cristina está inovando e está acompanhando os clientes na ponta. Exatamente. Com o barista do Café Cristina. Com o barista do Café Cristina, que vai sempre nos pontos, vendo como que os clientes estão oferecendo, como que está sendo o sabor. A gente supervisiona em cada ponto, em cada cafeteria, para saber se eles estão realmente entregando para o cliente e passando a qualidade que a gente sabe que o Café Cristina tem, entendeu? E a gente prioriza, tem como prioridade que todo lugar o café saia com o excelente sabor que a gente sabe que o Café Cristina possui. Qual o telefone para a gente entrar em contato com vocês para adquirir o Café Cristina no estabelecimento? Tá, é o 3328-4881. Fala com quem? Fala com Vanessa.